Música Membros da Assembleia de Deus, Pastor Pouco e Fabiano possuem algo em comum, a perda da esposa e a necessidade de manter vivas suas filhas recém-nascidas. O amor pelo próximo sempre falou mais alto e auxiliar a nutrição de mais de 170 bebês na Santa Casa de Misericórdia do Pará, que precisam diariamente do leite materno, os impulsionou a estarem juntos em uma missão. E a Assembleia de Deus em Belém do Pará está totalmente mobilizada na missão de aleitamento materno. Treinamentos foram realizados para capacitar os voluntários que são membros da igreja. E a Assembleia de Deus está com mais de 70 pontos de coleta localizados nos templos espalhados pela capital paraense. A missão de aleitamento materno organizou e lançou o Atos 29. Manual de instrução de como fazer a coleta e o armazenamento adequado do leite materno. Assembleia de Deus em Belém. 106 anos servindo a Deus e ao próximo com alegria.